Primeiro porque veio por medida provisória e em sociedades democráticas é preciso fazer o debate socialmente, é preciso avaliar. Uma segunda razão tem a ver com o fato de nós termos um PNE e a necessidade de nós pensarmos a educação de forma sistémica e não só o nível da educação. É preciso que a gente pense o todo da educação e esse era um debate que estava posto. Sair do debate, sair daquilo que estava acordado no PNE, que é uma lei nacional, nos leva a ter muito receio do que veio aí pela frente. E uma terceira razão tem a ver que o que está sinalizado é o que nós não queremos para o ensino médio, que é uma formação fragmentada, tecnicista, que não leva em conta uma formação integral do ser humano. Nós queremos os dois e queremos também formar para o trabalho, mas não para um trabalho alienado.